Existem dívidas boas, sim. Por exemplo, aquele recurso que gera um aumento de patrimônio na sua conta, no orçamento da sua família, já é uma dívida boa. Por exemplo, o financiamento de um imóvel. O financiamento de um imóvel está aumentando o seu patrimônio. É uma dívida boa. Um outro exemplo também muito bacana, ainda mais diante dessa pandemia, diante dessa crise que tivemos no ano passado e no início desse ano. É um capital de giro. Então, a empresa está para fechar o seu comércio por conta da pandemia. Ela pega um capital de giro e aí ela avanca o seu negócio para sobreviver. Então, é uma dívida boa. E uma outra dívida boa que a gente tem notado aí, diante dessa crise, dessa pandemia, é o que eu considero é uma dívida de sobrevivência. O que é isso? A pessoa perdeu a renda, a pessoa perdeu o emprego e ela precisa sobreviver. E aí, ela sempre teve aquele dom de fazer um doce, um salgado e ela contraiu uma dívida para alavancar esse negócio. E aí, então, ela começa a empreender. Ela começa a empreender nessa crise, nessa pandemia. E aí, ela contraiu uma dívida. É uma dívida boa que, com o passar do tempo, ela vai se tornar uma empreendedora. E ela iniciou como uma dívida. Então, ela aumentou o seu patrimônio, ela mantendo a sua renda. Então, existem, sim, dívidas boas. Nem todas as dívidas são ruins. Mas a gente tem que ter a noção que a principal dívida nós temos que pagar. Nós temos que saber que a gente contraiu essa dívida. Ela está aumentando o nosso patrimônio e a gente tem que se planejar para manter isso no nosso orçamento. Porque foi uma dívida que não estava no nosso orçamento. Então, tem que ter todo o planejamento para a gente pagar essa dívida.